Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 30 de agosto de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Você se encontrará com um humor estável, mas sensível hoje, queridos gêmeos, quando a lua entrar em peixes em sua décima casa solar. Embora você esteja ansioso por uma troca emocional, o desejo de permanecer composto e profissional o ajudará a navegar nessas vibrações aquáticas. Você também pode se sentir chamado a agir como fonte de apoio para um colega necessitado, embora o desejo de orientar outras pessoas também possa entrar em jogo, especialmente quando Saturno se tornar ativo. Esta tarde, pense em como você pode colaborar com outras pessoas para alcançar novos níveis de sucesso quando a lua cheia lhe pedir para levar a sério suas ambições. Você precisa reagir com mais responsabilidade a tudo que a vida joga em você. Você não conseguirá seguir o cronograma que elaborou anteriormente, pois algo urgente e imprevisível surgirá. É provável que este evento afete todos os seus planos de curto prazo. Outras responsabilidades podem mantê-lo longe do seu ente querido hoje, gêmeos. Se você tem planos para esta noite, ou mesmo se não tiver, você pode achar isso um tanto deprimente. Onde está quem você ama? Seu parceiro está farreando e se divertindo enquanto você trabalha como um louco? Não se torte com pensamentos como esse. Este será um dia verdadeiramente adorável para você. Os céus estão se unindo em um alinhamento incrivelmente positivo e, para você, tudo se resume a tirar os sapatos e viver a vida ao máximo. Sendo esse o caso, não se preocupe com trabalho, dinheiro ou qualquer coisa séria, porque os planetas têm coisas melhores reservadas. A lua intuitiva está se movendo pela sua aventureira nona casa e se estenderá pelo céu para formar um ângulo abundante para o planeta de ação Marte. O planeta guerreiro está atualmente acampado em sua divertida quinta casa de romance e criatividade, então não seria muito surpreendente se você estivesse longe de estar focado agora. Se você precisa trabalhar hoje, tente encontrar maneiras de adicionar uma dose de talento criativo às mesmas velhas tarefas. Você tem uma imaginação incrível, então é melhor usá-la. A lua cheia de hoje pode trazer um ponto de viragem para um objetivo de caminho de vida ou sentimentos à luz, queridos gêmeos. Você pode fazer descobertas significativas sobre sua carreira ou objetivos de longo prazo. Embora algumas coisas possam permanecer no ar, os holofotes estão voltados para o seu futuro, e um ponto de viragem ou epifania pode ajudar a levar as coisas adiante. Você pode estar na posição de gerenciar ou liderar, ou se conectar com seus sentimentos sobre o rumo de sua vida. Se recentemente você prestou muita atenção à sua vida pessoal, os acontecimentos agora o lembram de cuidar de responsabilidades e obrigações externas ou de assuntos profissionais. É melhor ir devagar com Mercúrio, seu governante, recentemente retrógrado. Da mesma forma, as luas cheias podem ampliar temporariamente os assuntos, e você pode precisar processar seus sentimentos até que as coisas voltem às proporções normais. No entanto, agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você conquistou, gênios? Os últimos seis meses foram reveladores, já que sua carreira, legado profissional e reputação estiveram em foco. Você pode ter feito um esforço considerável para se sintonizar com o status e as conquistas pelas quais deseja ser conhecido em sua trajetória profissional. Hoje, na lua cheia em peixes, você poderá se surpreender com o quanto fez para melhorar sua posição profissional ao refletir sobre este ciclo. Dê um tapinha nas costas, pois você percorreu um longo caminho em sua carreira. É hora de entrar no seu eu mais verdadeiro e autêntico e fazer a si mesmo uma pergunta importante. Meu mundo material está se fundindo com o espiritual? Pode ser fácil ficar preso no mundo material, especialmente quando tantas exigências estão sendo feitas a você. Mas hoje traz a oportunidade de relaxar e regenerar. Registrar seus sentimentos pode fazer maravilhas. Quanto mais aberto você estiver consigo mesmo, melhor se sentirá e mais claras as coisas se tornarão. Confie em si mesmo e na sua capacidade de ver além dos desafios que enfrenta. Tudo acontece por uma razão. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de agosto são 7, 41, 8, 52, 9, 36 Amor diário A lua cheia, uma lua azul, em peixes atinge um crescendo hoje, gêmeos. Ouça o universo enquanto a música cósmica aumenta e aumenta. Peixes é um dos signos do zodíaco mais sensíveis e românticos de todos. E com sua energia tremendo pela consciência coletiva, você se sentirá muito centrado no coração e na emoção. No entanto, para você em particular, esta alunação destaca sua décima casa solar de conquistas, podendo trazer grandes oportunidades para sua carreira e vida profissional. Certifique-se de reservar algum tempo para o amor ou comemorar o próximo grande marco com seu amante. A sua parceria romântica dá sentido à sua vida? Isso conecta você espiritualmente a algo maior que você, algo em que você acredita? Estas são boas questões para refletir hoje, pois a lua está em aquário e na sua nona casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além do nível físico, emocional ou mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que você se satisfaça em muitos outros níveis. É bom ter certeza de que aqueles com quem você decide se comprometer tenham crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. No trabalho Você tem recebido muita ajuda de seus colegas de trabalho. Agora é hora de retribuir o favor. Então, você vai ajudar alguém no trabalho hoje e isso realmente solidificará sua posição em seu escritório e aumentará sua popularidade. Embora você possa estar trabalhando um pouco mais hoje, vale a pena o esforço. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Este é um tema relevante para refletir hoje, já que a lua está em aquário e na sua nona casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Fazer isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida onde o sagrado é expresso em todos os aspectos da sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde Você tem sofrido de problemas de saúde prolongados e persistentes, mas a partir de hoje o processo de recuperação terá início. Se você tiver algum problema crônico de saúde, também poderá encontrar uma possível solução a longo prazo para isso. No geral, é provável que sua situação de saúde melhore agora. Tome especial cuidado com sua dieta para acelerar o processo de recuperação. Você se sente mais competitivo do que o normal hoje, gêmeos. Você pode gostar de jogar ou encontrar maneiras alegres de usar essa energia. A diversão lúdica pode levantar seu ânimo, aumentar suas vibrações e ajudá-lo a se concentrar no que é positivo hoje. O quarto espiritual se conecta ao seu centro espiritual e ajuda você a se sentir mais relaxado hoje. Leve consigo um pedaço de quarto espiritual para se lembrar de que você é compassivo e atencioso. As cebolas são ricas em vitaminas C, vitaminas B e potássio e acrescentam sabor a qualquer prato saboroso. Inclua cebola em sua dieta para apimentar as coisas e fornecer nutrientes ao seu corpo, gêmeos, família e amigos. Cada indivíduo é único e quer se explorar plenamente. Mas você tem restringido seu parceiro do mesmo. Você tem medo de que eles desistam de algo valioso e o risco assumido possa não ser bem sucedido. Apenas relaxe e deixe seu parceiro se explorar. Eles precisam muito do seu apoio. Dê a eles e a pimenti com um pouco de romance também. Este pode ser um dos dias mais românticos que você já teve. Os planetas acima estão se unindo em uma série de belos alinhamentos que devem fazer com que você aproveite completamente a generosidade do dia. Embora alguns signos usem essa energia para realizar projetos de trabalho ou assuntos pessoais, você tem autorização cósmica para satisfazer seus desejos. E persiga suas paixões sem restrições. A lua intuitiva está se movendo através de sua aventureira nona casa de aventura e culturas estrangeiras. E enquanto ela estiver aqui, ela estará estendendo a mão através do céu para o planeta em brasa, o deus do amor, Marte. Esta luminária celestial está atualmente acampada em sua quinta casa de romance e paixão. Então aproveite a deixa cósmica do universo e mergulhe. É hora de se divertir. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!